um pedaço. Então, vale a pena, vale a pena. Eu vou mostrar aqui a vocês hoje algumas cartas, né? Principalmente os 22 arcanos, né? Que são os principais e vai ser, eu acredito que vai ser uma coisa bem bacana, sabe? A caixa de Pandora tá aqui, deixa eu botar aqui pra vocês verem. Aqui não é de Pandora? O Daniel tá só pensando ali. Aqui, ó, é a caixa. A caixa aqui, né? Essa caixa aqui, ela contém vários, é, vários tarôs. Só um minutinho aqui, gente. Cris Valentim, boa noite. Grande pintora, escultora pernambucana. Boa noite a todos e todas. Felicidade, bem-vindo. Nós temos aqui também uma pintora que não tá conseguindo falar, que tá com o microfone, né? Nossa amiga Luísa, não sei se ela não continua ainda aqui na sala. Tem umas raízes italiana. Aí eu falei de você, Diego. Nós já temos aqui também uma pintora aqui, né? Então nós podemos começar, né? Sim, o Tarcísio tá numa exposição, uma solidariedade, né? É com a solidariedade, lançamento de livro. Não sei nem se ele vai ter condições de entrar hoje, né? Ele já esteve conosco aqui, ele já deu aqui uma entrada, já mostrou o hotel. E talvez, mas ele tá voltado lá pra essa atividade, né? Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar hoje a 57ª edição do Bate-Papo, na sala de ação de ideias. E, mais uma vez, teremos a honra de receber pela quarta vez a nossa colega, que é já uma cadeira cativa, faz parte desses encontros de sábado, e que hoje, pela quarta vez, estará aqui na condição de palestrante. É a nossa amiga Mith Ribeiro Lima, que é cidadã planetária, uma estudiosa da meditação filosófica, professora, auditora, enfim, uma pessoa importante que tem contribuído e que vai contribuir para as nossas reflexões. O tema que nós vamos abordar, no caso, o tema que será abordado por Mithis, é arquétipo conjunto de padrões, padrões universais para interpretar a vida. Ela que já abriu a caixa de Pandora, acho que é Pandora. E, portanto, nós tenhamos uma boa noite de reflexão, entendendo aqui sobre os arquétipos. Eu travou aqui uma coisa aqui, eu estou tendo dificuldade para voltar para onde eu estava. Vamos ver aqui. Está me ouvindo aí, Mithis? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Aquele que meu computador travou aqui. Bem, eu... Então, Mithis, você pode iniciar. Eu estou aqui tendo uma dificuldade aqui, mas já que você está me ouvindo... Esse tema já vem sendo namorado por Gilvaldo, que é o nosso anfitrião aqui da sala, já há bastante tempo, ele vem falando sobre esse assunto. Mas, como eu disse no começo, é um assunto que tem uma energia muito forte, muito intensa. E para que a gente possa conversar sobre isso, a gente precisa de dar uma revisada nos conteúdos, e isso mexe profundamente com a gente. O principal da questão dos arquétipos... Eu acho que aqui faltou uma luz aqui minha. Só um minutinho. Não, eu não vou mostrar nada. A gente fala que é um assunto de uma energia tão forte que queimou a minha lâmpada aqui agora. É forte porque eu não estou conseguindo voltar aqui para o... Queimou a lâmpada que está aqui acima de mim, né? Mas a lâmpada que está na frente ajuda, ajuda bastante, sabe? Então, não tem problema. A gente vai continuar assim, desse jeito, tá? E... O ponto fundamental é que a gente está mexendo com energias, energias primordiais. E essas energias primordiais... E essas energias primordiais, elas existem no universo, elas existem para nos trazer mais consciência e elas existem para que a gente possa começar a dar respostas criativas para as seguintes questões. Todas as histórias que nós vivemos, todas as histórias, sem exceção nenhuma, elas são padrões. Todas as reações também são padrões. Aí a gente pode perguntar para que serve o arquétipo, se a gente tem uma situação padrão, a gente tem reações padrão. Eles existem exatamente para que cada pessoa possa vivenciar a experiência, assumir aquele papel e possa dar respostas inéditas, respostas ainda não dadas, para que a gente possa começar a mudar paradigmas, para que a gente possa começar a mudar o mundo. Então, eu fiz esse quadro rapidíssimo, que aí dá para vocês verem. Aqui a gente tem a ação por inconsciência. Então, eu tenho uma ação que gera reação. Mas isso é clichê. O que é que eu preciso? Eu preciso de, exatamente, começar a dar respostas criativas para mudar paradigmas, para mudar padrões e para mudar a nós mesmos e ao mundo. É para isso que serve o arquétipo. Então, nós temos situações padrão, reações padrão. E a gente agora vai precisar de tomar consciência desses padrões para que a gente possa começar a modificar os padrões sempre para melhor, num eterno aprimoramento, que é o que consta de todos os anais da história. Ou seja, a gente recebe várias situações, elas se repetem continuamente para todas as pessoas do mundo, com roupas diferentes. E nós que somos o personagem que está vivendo ou abraçando aquele arquétipo, nós precisamos de tomar consciência de que é um arquétipo, de que é um padrão, uma situação padrão, para que a gente possa reformular a nossa resposta a esse padrão. Então, eu acredito que essa ideia é a ideia mais lógica e mais promissora em relação aos arquétipos. Então, como elas são imagens e situações primordiais, ela desce do mundo imaterial para o mundo material, e nós começamos a experimentá-los. Então, a gente está dentro de um contexto de experimentação coletiva. Experimentação coletiva. E como nós estamos, como diz o Iume, dentro de um grande inconsciente coletivo, tudo que nós dermos como resposta criativa, ela vai se incorporar a esse inconsciente coletivo. E mais pessoas poderão desenvolver não só a sua cognição, como também a maneira de agir diferente. Então, para isso é que nós precisamos entender esses arquétipos para a gente poder dar respostas criativas, respostas inéditas, respostas que ainda não aconteceram. Respostas com as nossas ações. não é resposta na fala, é resposta em ações. Resposta em modificar as situações para melhor. Trabalhar essas respostas. Trabalhar nossas atitudes em relação ao que está acontecendo conosco. O que está acontecendo no Brasil, por exemplo, é uma situação padrão. Isso aconteceu em vários reinos, isso aconteceu em vários lugares no passado, remoto, para cá. Qual é a nossa resposta? Então, cada pessoa vai ter uma resposta diferente dentro de um espaço diferente, dentro dos seus interesses diferentes. Entretanto, quando a gente toma consciência de que o caso é padrão, então a gente começa a modificar as nossas atitudes em relação ao nosso comportamento como resposta à situação. Não sei se estou me fazendo entender. Mas, esses padrões, eles começam a ser colocados para a humanidade de uma maneira muito antiga, muito antiga mesmo. Jung veio decodificar vários arquétipos, inclusive estabelece 12 principais. Existem muitos e números, mas ele tabulou 12 principais. Mas isso já estava contido, por exemplo, na Tábua de Esmeralda, que é um documento muito antigo, que foi colocado para os seres humanos e que trata exatamente de algumas dicas de como é que a gente vai viver nesse nosso mundo material. Eu fiz um roteiro exatamente para que a gente fizesse um trabalho mais didático em relação a esse tema, que é um tema complexo, mas que a gente vai aqui didaticamente colocar para todo mundo. Então, a Tábua de Esmeralda nasce com um homem do mundo hermético, do mundo fechado, das escolas de mistério, chamado Hermes Trimegisto. Essa Tábua de Esmeralda é a alquimia, é a própria alquimia para o ser humano. Em 1908, surge o Caibalion, que é baseado exatamente dentro dessa temática. Esse documento foi encontrado, resquícios ou fragmentos dele, em cartas entre Aristóteles e Alexandre o Grande, na época da campanha da Pérsia. E trata do segredo dos segredos. E fala das ciências que elas regem a astrologia, regem o universo, mas dentro desse bojo, que era um dos livros mais lidos na época da Idade Média, sobre todos os mistérios que envolvem a vida. ele tratava de astrologia, tratava de propriedades mágicas, medicinais, plantas, minerais, numerologia, e sobre o segredo da ciência unificada. Essa ciência unificada é uma coisa que vai se despontar entre o século XXI e XXII agora. Tanto que a gente já tem várias academias que ainda são muito restritas, que elas tratam exatamente disso. Do religioso abraçar o científico e o científico o religioso. E aí a física quântica, mecânica quântica, ela está dentro desse contexto. A parte de semiótica está dentro desse contexto. A parte da noética está dentro desse contexto. A noética estuda os fenômenos da consciência. Dentro desse contexto também, a gente vai encontrar a ecologia profunda, a gente vai encontrar também o mundo sistêmico e todos os postulados os mais modernos da biologia. Porque a biologia nos ensina a trabalhar com sistemas abertos que são autorecicláveis e estão continuamente em movimento num fluxo de melhoramento contínuo. Ela está dentro desse contexto aqui também. A história da ciência unificada, que vai ser agora a tônica a partir de agora, do século XXI para o século XXII. Que trata também, lá naquele tema do passado que a gente viu sobre a educação do futuro. Então, o que diz a tábua de Esmeralda? A tradução diz. Eu vou ler aqui. Um, é verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima e o que está em cima é como o que está embaixo. Para realizar milagres de uma única coisa. Aí vocês vão ver mais à frente por que isso está relacionado, por exemplo, com os arcanos do tarot e por que isso está relacionado com a parte de arquétipos. Assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. O sol é o pai, a lua é a mãe, o vento o embalou em seu ventre, a terra é sua alma. o pai de toda a telésima do mundo que está nisto. Telesma é o... Eu faço um ritual, eu tenho uma conclusão de um rito religioso, eu dou como pagamento aquilo que devo dar na natureza, na vida. Esse é o telésima. Então, se o poder é pleno, se é convertido em terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente a terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Ou seja, é o ciclo de vida-morte, renascimento, vida-morte, renascimento, vida-morte. Isso está relacionado também ao tarô, aos arcanos maiores. Desse modo, obterás a glória do mundo e se afastarão de ti todas as trevas. Nisso consiste o poder poderoso de todo poder. Vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo que é sólido. Assim o mundo foi criado. Ora, penetrarás em tudo que é sólido. e assim o mundo foi criado. Essa é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por essa razão, foi chamado Hermes Trismegistro, pois possui as três partes da filosofia universal. Ele possui as três partes. O que eu disse da obra solar é completo. Então, segundo muitos estudiosos, esse contexto aqui ele está detalhado no Caibalion, que a partir de 1808 começou a ser postulado e tabulado. Então, dentro desse assunto místico, o tarô ele entra como um livro sem palavras. Esse livro sem palavras ele exatamente vai tratar de símbolos arquetipais que tratam da vida do ser humano desde a hora que ele vem à Terra até a hora em que ele sai da Terra. Então, é uma história de iniciação humana o tarô. Muita gente acha que é só uma coisa de oráculo, de adivinhação. Não. Ele ensina exatamente o caminho do ser humano da hora em que ele está descendo à Terra num nível de alta inconsciência para a aquisição dessa consciência e a maestria sobre o que ele entende por consciência e o que ele assimila como consciência ao final de sua vida. Muita gente não sai dos primeiros estágios porque nem se esforça nem tem vontade de se esforçar e abraça um arquétipo e fica com ele até a hora de sua morte. Então, o conhecimento dos arquétipos é exatamente para que a gente possa passar por todos eles sem se apegar a nenhum deles e desenvolver uma coisa chamada discernimento. Como eu vou me portar diante do mundo, como eu vou ajudar a melhorar o mundo, a melhorar a minha vida, a vida dos demais, como eu vou usar esse conhecimento de uma maneira prática e como eu posso aplicar isso na minha vida de uma maneira muito natural. Para isso serve esse estudo de arquétipos. é um auto aprimoramento e acionar os nossos potenciais internos para que a gente possa usar esses dons, esses talentos para melhorar o mundo. Muita gente diz que o tarô nasce no Egito, mas há muita controvérsia em relação a isso. o tarô na verdade, ele está dentro da cabala e ele está dentro exatamente dos mundos arquétipais como uma decodificação do mundo imaterial para o mundo material. Por isso que lá Hermes de Megis fala o que é no céu e na terra também e vice-versa. E aquele ciclo que ele estabelece na tábua de esmeralda. Então do próprio Egito a gente tem que tar significa caminho e rei que é ro é rei. Tarô o caminho do rei o caminho real. O caminho da iniciação. Esse é o nome do tarô. Se a gente for para a raiz da hebraica a gente tem um paralelo na Torá que parece muito com o tarô que é a roda a lei divina dentro de uma roda e essa roda ela vai se retroalimentando né do latim também se fala de tarô como uma rota né uma anunciação então o mundo mais rarefeito dentro da cabala que é o atilute é o reino da divindade pura a fonte da vida o domínio da shikaina do elemento feminino que é o mundo arquetípico é o mundo onde estão todas as coisas que ainda nem sequer existiram nem sequer vieram à existência e da qual nós somos uma pequeníssima partícula uma pequeníssima partícula aqui na terra então o atilute que é o mundo do arquetipal ele precisa de se fracionar até chegar a nossa terra porque ele é um mundo rarefeito é um mundo não material não existe nada de material nele mas ele ele contém todo o mundo arquetipal todo o mundo simbólico todo o domínio de tudo que existe está lá contido como se fosse um fractal nós somos uma pequena partícula muito semelhante à partícula maior que está lá no mundo imaterial então o pesquisador chamado Paul Foster ele falava muito da deusa egípcia Ator que se você virar ao contrário você tem rota rota e aí criou-se a frase a roda do tarot anuncia a lei da iniciação que é rota tarot orat tora ator então ele ele fez esse essa frase né e que significa isso a roda do tarot anuncia a lei da iniciação ou seja ele começa com a vida do homem numa total inconsciência até o nível da sua consciência pelo menos é o deve ser é o que deveria ser é o que as pessoas deveriam se desprender para fazer e para assimilar né e como eu disse antes algumas pessoas se agarram tanto ao seu arquétipo que não saem dele não abrem mão dele então não se desenvolvem o certo é que as pessoas se desenvolvam a partir da tomada de consciência do que seriam esses arquétipos né então a ideia do arquétipo é muito antiga remonta a muitas tradições antigas né da história humana em 1905 1908 mais ou menos Carl Jung ele decodifica alguns desses arquétipos e estabelece 12 principais né então esses arquétipos estão armazenados no inconsciente coletivo então ele estabeleceu 12 esses 12 são um o inocente dois o sábio três o aventureiro quatro o rebelde cinco o mago seis o herói sete o amante oito o comediante nove o comum a pessoa comum dez o prestativo onze o governante e doze o criador esses doze esses doze aspectos nós vamos ver aqui rapidamente em linhas gerais porque eu quero me debruçar mesmo os 22 arcanos maiores do tarô e as cartas estão aqui elas estão aqui de vários tarôs e eu vou mostrar para vocês um a um dos 22 tá então estão aqui separadinhos né e aqui tá um principal que é o do adivinhatório que eu vou mostrar também para vocês um a um junto com esses outros então os arquétipos de de Jung o inocente ele abriga a característica que é um otimista um sonhador e um esperançoso então esse é o inocente a figura ingênua a figura inofensiva que não faz mal a ninguém então esses são ingênuos eles evitam o conflito ao máximo e o que eles querem é serem felizes não se importam com mais nada a não ser ser feliz o mundo pode estar desabando ele sempre acha que não tem nada demais o importante é ele ser feliz então ele vai ser sempre um ingênuo que não enxerga o seu ao redor não enxerga os problemas alheios não enxerga que precisa melhorar não enxerga que precisa trazer melhores condições de vida para os outros então é uma pessoa inocente ela tá numa bolha o desafio dessa pessoa é não ter que tá agradando todo mundo e não ter que tá querendo pertencer a grupo fazer de tudo mundos e fundos para agradar para pertencer para estar num grupo então essa pessoa é a pessoa que não não critica ela não sugere porque o que ela quer é ser sempre otimista o prédio desabora se não tudo bem tá muito bom esse é o inocente né a figura número 2 o segundo arquétipo Jung são principais e ele estabeleceu muito mais o sábio a característica é a lógica é a verdade e o critério então esse sábio ele busca a verdade através do conhecimento né então ele tem a tendência de ser metódico detalhista de buscar ele busca né ele busca o conhecimento e qual é o desafio do arquétipo do sábio é ele aprender a não se prender aos pormenores e agir mais aí vamos para o terceiro arquétipo de Jung o aventureiro o aventureiro ele quer liberdade ele é uma pessoa ousada e ele quer ter independência não quer depender de absolutamente nada nem quer se prender a nada então é o aventureiro e essa pessoa ela busca uma vida sem rotina né e muita autenticidade então ele sempre quer fazer o que tem tem vontade de fazer independente das consequências não quer saber das consequências esse é o aventureiro ele teme se conformar é o único medo que ele tem é de se conformar ele não quer se conformar porque ele é o aventureiro né o desafio desse arquétipo é lidar com o idealismo né pra não ficar insatisfeito né então esse daqui sempre vai estar insatisfeito o outro arquétipo o quarto é o rebelde é o questionador que provoca e quebra as regras vigentes então o rebelde ele quer transformar o que está obsoleto ele não quer nada velho ele quer renovar tudo o desafio dele é lidar com a tendência de autodestruição aí nós vemos o quinto arquétipo que ele tabulou como intuitivo visionário e inventor seria um Leonardo da Vinci né ele dá importância às questões objetivas e lógicas está ligado a temas como crenças religiões ele deixa de compreender ele deseja compreender as leis que regem o universo né o desafio dele é barrar a tendência a manipulação ao idealismo e a solidão próprio dos visionários dos intuitivos aí vamos para o arquétipo sexto o herói o herói ele precisa de protagonismo coragem e vitalidade o herói ele busca provar o seu valor com atitudes corajosas e sempre quer alcançar um bem maior ele abraça causas ele é representado pelo guerreiro pelo jogador da equipe o melhor jogador da equipe o vencedor né e o desafio dele é lidar com a arrogância e a ambição porque uma pessoa que assume o papel ou o arquétipo de herói o grande desafio dele é a arrogância então aí a gente vai para o sétimo arquétipo que é o amante é a pessoa que quer viver a intensidade a intimidade e a sensualidade acima de qualquer coisa então esse é o amante e ele ele tem um grande senso estético né ele é uma pessoa envolvente atraente movido pelo desejo né de parceria no amor romântico ele ele quer mostrar sentimento né não importa com quem ele está demonstrando sentimento pois ele tem que ser um amante né e ele tem um grande desafio que é perder a identidade pelo desejo né de estar agradando encantando as pessoas né o amante quer sempre encantar é um Don Juan Don Juan de Marco né ele se adapta às suas presas ele ele nunca é autêntico ele sempre se adapta às suas presas porque ele quer encantar então ele assume um papel de acordo com a sua presa então esse é o amante né o oitavo arquétipo que Jung tabulou é o comediante que equivale ao bobo da corte aquela pessoa que sempre está brincando que não quer nada com nada e ele busca só diversão leveza ele não quer saber de problema ninguém fala de problema para um comediante ou para o bobo da corte porque ele não quer saber né ele não quer se preocupar com ninguém e não quer pensar em absolutamente nada a não ser a diversão a não ser a alegria ele quer só isso a superficialidade então ele valoriza a alegria acima de qualquer coisa assume essa alegria como missão de vida né e qual é o grande desafio dele é se manter na superficialidade da vida né administrar seu tempo para viver na superficialidade nos supérfluos as coisas banais é o nono arquétipo que é a pessoa comum é uma pessoa que é realista e é simples é uma pessoa que deseja pertencer a um grupo a uma família ele não tem necessidade nenhuma de impor nenhuma convicção dele no meio que ele vive ele simplesmente participa das coisas mas ele não se envolve e nem abraça causas ele quer simplesmente viver bem é o bom vizinho um funcionário responsável uma pessoa realista né então o grande desafio é ele se manter sem grandes pretensões porque ele também não quer ir muito à frente nem quer se se sacrificar para poder conseguir alguma coisa melhor então é uma pessoa comum o décimo arquétipo que Jung tabulou é o prestativo é aquela pessoa que é altruísta por excelência e que deseja proteger as pessoas e tem muita compaixão com os outros essa pessoa é sempre tem o lema né ame ao próximo como a si mesmo né é o lema desse arquétipo e ele vive para mais para os outros do que para si mesmo né o maior desejo dele é cuidar e ajudar o maior número de pessoas o desafio dele desse arquétipo é não carregar as dores do mundo não botar o Atlas né que bota o peso do mundo todinho nas costas né e também não sufocar as pessoas que o rodeiam esse é o grande o grande desafio desse arquétipo do prestativo o décimo primeiro é o governante é ele ele é da liderança da solidez e da excelência o maior traço do governante é a responsabilidade é de ter regras claras é manter o controle manter o poder sobre as pessoas né e o grande desafio desse arquétipo é aprender a delegar aprender a ser flexível aprender a confiar no trabalho dos outros né e no que nas tarefas que ele delegou aos outros esse é o grande desafio desse arquétipo governante o décimo segundo que Jung tabulou é o criador é uma pessoa que tem imaginação e que quer viver da arte e da inovação essa pessoa busca harmonia e busca ser reconhecido pelo seu talento né ele parece muito com 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 explorador que é um dos outros arquétipos que não está aqui agora né mas ele procura soluções adequadas para as coisas né e não gosta de nada que é defasado né ele sempre está criando alguma coisa melhor está criando alguma coisa mais bacana do que antes ele cria e despreza a criação anterior porque ele vai fazer outra melhor né então é perfeccionista né ele se recusa a ficar preso na mediocridade né o desafio dele é controlar a inconstância como ele sempre quer criar inovar criar inovar ele vive da inconstância né e também ele precisa de aprender a pensar mas também agir mais do que pensa né porque a tendência dele é viver no mundo da imaginação né esses são os 12 principais arquétipos traçados por Jung né não são os únicos mas são os 12 principais né e dentro desses 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 arquétipos né tem esse quadro que depois eu posso colocar lá no grupo esse quadro ele tabula exatamente os quatro principais as quatro principais características e o desdobramento nesses arquétipos de Jung isso aqui eu posso colocar no grupo depois esse infográfico né e aí é antes de falar nos arcanos do tarot eu vou falar um pouco do Robert Bly e também de um entre os milhares de contos de fadas que tratam da iniciação humana um vai ser a Branca de Neve e os Sete Anões e o outro vai ser exatamente a tabulação que Robert Bly fez do caminho do homem né do ser humano masculino então o lado oculto de Branca de Neve que trata dos arquétipos nos dá grandes lições de iniciação do ser humano e o lado